Música 146 anos de história, a Carriz é a empresa de transporte público mais antiga do país. Para comemorar esse aniversário, uma exposição foi montada aqui na sede da empresa, de hoje até o dia 21 de junho. Do tempo em que os bondes começaram a transformar o espaço urbano, as imagens do Museu Joaquim José Felizardo são memória da evolução do transporte e das cidades. A companhia foi criada por Dom Pedro II no mesmo ano em que a Carriz Lisboa. No ano de fundação, a empresa precisava atender a demanda de 44 mil habitantes. Atualmente, por dia, transporta cerca de 180 mil passageiros. A história da companhia Carriz tem uma importância enorme para a memória de Porto Alegre. A companhia Carriz é só 100 anos mais nova que Porto Alegre. Então, Porto Alegre foi considerada uma cidade a partir de 1772 e a companhia Carriz é de 1872. Então, a gente pode dizer que o crescimento da cidade se deu também muito em função e acompanhando o próprio crescimento da empresa. Então, sempre que a gente fala da memória da empresa, da memória da Carriz, a gente diz que essa memória está além da empresa. Ela é uma memória que pertence aos porto-alegrenses. Então, tem toda uma história que vem e a tradição a gente sabe que isso passa de geração para geração. E a ideia, então, da exposição era reconhecer dentro da Carriz, a empresa que ela tem hoje uma importância para a cidade de Porto Alegre, trazendo aí o reconhecimento, então, desses 146 anos. A exposição fica aberta ao público em frente à sede do bairro São José. Inaugurado hoje o Espaço de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Além de reunir o acervo produzido pelos internos da instituição, o espaço também tem salas específicas para as oficinas de arte e terapia. As obras atraem a atenção dos visitantes, como em qualquer outra exposição de arte. E o acervo é grande, mais de 250 mil trabalhos, resultado de 28 anos de oficinas realizadas com os pacientes psiquiátricos. O novo espaço tem salas para pintura, bordados e trabalhos com argila. A oficina já ganhou vários prêmios nacionais e é inspirada no trabalho da psiquiatra Nise da Silveira, que idealizou o Museu das Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro. A gente sabe que existem doenças que não têm cura, mas que têm tratamento. Então, a gente auxilia no tratamento dessas pessoas, que tem lá o seu psiquiatra, tem a sua psicóloga. Hoje, na inauguração, Madalena, que mora há 33 anos no hospital, mostrou algumas das suas obras. Tento fazer o mais bonito possível que eu posso fazer, para vender, para me tirar um dinheiro, um dinheirinho para me comprar, para me guardar, que eu quero fazer uma casa, morar fora do estado São Pedro, morar fora do hospital. Alguns dos trabalhos do acervo já foram expostos em museus, como os da Natália, a interna mais antiga da oficina. Ultimamente, ela tem se dedicado mais à pintura.